Ok, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, só um instantinho, sobre a geofilosofia, a geopolítica, a geologia do Cariri, nós temos que estudar muito, você tem muito a contribuir, e nós estamos aqui para isso, e essas falas de esquiva é uma abertura, e hoje é um dia de muita alegria para nós, porque são três professores aqui que estão sempre na contramão, e assim, nós sabemos que no Cariri tem uma população preta, tem uma população indígena, tem uma população de periferia, e o que nós sabemos dessas populações, e em que continente nós estamos, nós estamos na América Latina, e a América Latina ela já fez um bloco único com a África, hoje em dia estão separados, mas quando nós vemos alguma coisa sobre geopolítica, é Eurásia e América do Norte, ou então é Ásia e Eurásia, não se fala nada de África nem de América Latina, o que nós sabemos de América Latina? Nada. E de África? Nada. O que nós sabemos de Angola? Absolutamente nada. Então, nossa querida Quinda Bess, ela hoje, ela está nervosa, aí todos ficamos, sim, nervosos, pela primeira vez nós vamos receber nossos irmãos angolanos, que vão falar para a gente, também estão nervosos, essa ponte, é uma África lusófona, de língua portuguesa, então nós vamos aprender, nós vamos estender esse aprendizado que começou com José Ferreira da Silva hoje, às 15 horas, nós vamos estender agora para ter essas conversas com nossos irmãos africanos, né? E são de luta, já sofrendo revezes na carne, como todo povo preto africano da diáspora sofre. Então, é um momento de muita alegria para nós, assim, até de uma certa tensão também, né? Tem certos cuidados, uma vez que eles tenham todo um envolvimento de ativismo político e sofrem perseguições e revezes. Então, é algo que nós vemos as dificuldades aqui, de falar de cultura, de falar de história, de falar de geografia, de política, e lá na África, lá em Angola, eles sofrem isso uma carne de perseguições, dos atentados, das prisões, das greves de fome, então, assim, é algo que é muito cuidadoso, nós temos que ter muito cuidado, né? E, ao mesmo tempo, temos que ser muito delicados e ousados também. Por isso que nós vamos manter essas falas aí até daqui a pouco. Então, José, nós te agradecemos muito. Luiz, eu me ausento, né? Agradecendo o seu convite. Estou me ausentando da tela, mas agradecendo muito o seu convite. Eu vou continuar assistindo aqui, né? Mas hoje você vem, hoje você vem. Muito obrigada. Eu converso um pouquinho, né? Pois é. Pela contribuição, eu, enquanto professora de história, sempre dei história local, que é o tal dos estudos regionais que a gente tem, que, no final das contas, a gente acaba dando geografia do estado do Ceará. Porque os professores ficam meio perdidos quando vamos fazer o bendito plano de curso por não saber por onde começar. É tanta coisa e a gente fica sem nós. Quem não está ligado a essa questão histórica, a essa questão cultural, ele realmente sai da universidade sem saber o que fazer. sem saber para que lado partir, o que é que ele vai pesquisar. Ele tem, inclusive, receio de pesquisar junto aos alunos dentro do seu estabelecimento de trabalho, porque ele não sabe qual é a ideologia política daquele camarada, daquela camarada que está dirigindo àquela instituição. Então, como ela não sabe qual é a ideologia, qual o gosto, o gosto daquele diretor, daquela diretora, o diretor administrativo, o diretor pedagógico, a administrativa acaba sempre pagando um ano do pedagógico, pagando um ano do chefe. E aí, eles querem determinar o que você deve ensinar, tirar o parâmetro do que você deve ensinar. Você vai trabalhar sobre as rejadeiras da região do Cali, que vocês estão, infelizmente, estão fazendo o seu ciclo, a sua passagem, e ficando, nós estamos ficando sem rejadeiras. A minha mãe era uma rejadeira, uma xamânica, por ser descendente indígena. Não ter um pé na sensália e outro na horta. Aí, fiquei meio assim. É isso. Aí, de repente, virou a TV na cubeira. E, como uma cubeira, eu não posso dar aula com nem um botãozinho assim de madeira, porque já vão remeter a que eu vou ensinar a feitiçaria. Eu não vou ensinar a cultura afro-indígena. Eu vou falar de feitiçaria se eu falar da biáspora negra. Se eu falar de chá, se eu falar das curas, eu estou falando de feitiçaria. Eu não estou falando da história, da cultura local. Eu não estou falando dos quilombos. Eu não estou falando das tribos indígenas que nós temos aqui no estado do Ceará. Eu não estou falando da história dos cariris. Eu tenho que negar. Eu tenho que negar a nossa história, porque, senão, estou fazendo mal. Não estou ensinando a cultura céltica, branca. Eu não estou ensinando a cultura europeia. Tem que se ensinar ainda a cultura europeia, porque, senão, você vai ser perseguido. A gente é muito marcado por essa visão europeia, viu, Kindabés? Muito europeizada, em que aí é uma dificuldade, e a gente tem que intensificar essa nossa luta de ver o mundo com os nossos olhos e com os pés no nosso chão. Com certeza. Com certeza. Por isso que o seu trabalho é tão importante, que apareçam outros pesquisadores para pesquisar o nosso patrimônio, o patrimônio material e material, para pesquisar a nossa fauna, a nossa flora, que tem todo esse carrego afro-indígena. Nós trazemos, nós, emblematicamente, somos uma cultura afro-indígena e, infelizmente, todo mundo aqui quer ser descendente italiano, de polonês. Isso. É, de Giacos Lová, que eles não sabem nem para onde fico, nem eu também. Eu só sei que a Europa vive mudando direto e brigando para que tenha essa etnia. E aqui a gente quer romper com as nossas culturas. Infelizmente. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Ele é um trabalho muito bonito e de resistência. E eu acho que é isso, é a diferença que a gente está fazendo nesse cariri, dessa insistência. Porque enquanto a gente não for agente, a gente vai ser utilizado por ideologias a serviço na educação que não contribuem com nada. a gente tem que nos tornarmos presentes a partir daquilo que nós somos, das nossas raízes, daquilo que a gente vive. O Luiz falou aí na África, eu acho que a única diferença foi que o Atlântico passou entre nós. Nós continuamos ainda um pedaço da África que foi banhado pelo Atlântico. Para mim, se tivesse a Pangeia, ainda era melhor, o mesmo continente. Vamos encarar que apenas o mar passou entre nós, mas continuamos essas interatividades do ponto de vista artísticos, culturais, lendários, religiosos. Então, a gente tem um pé mais lá, inclusive do ponto de vista físico, do planeta, do que com a Europa. Nós estamos totalmente transformados, bestializados com esses livros de dados, com essa ideologia que não promove cidadania, não promove as pessoas se conhecerem. E eu acho que o trabalho é dessa forma mesmo. Principalmente se identificarem. Você tem uma identificação de quem você é, quais são as suas raízes. As nossas raízes culturais, elas acabam sendo negligenciadas pelos poderes públicos, porque não é interessado para a elite branca que a gente, de repente, se veja como afroindista, a gente se veja como negro, a gente se veja como indígena, a gente se veja como um negro de pele clara, o negro de pele clara deixa de ser negro. Ele só tem o cabelo rosto. Então, quando eu nasci, eu nasci lourinha, bombril. Eu nasci muito branquinha, muito lourinha, bombril. Eu penei muito para o meu cabelo. Hoje, meu cabelo, eu acho massa. É isso. Autoestima. Temos que continuar com essa autoestima. Com certeza. Pois é, Luiz, eu fico agradecido e fico contente de ser sequenciado pela Quinta Bessa e por ser sequenciado por você, Luiz. Eu vou ficar acompanhando aqui. Viu? E foi um prazer nessa tarde reencontrá-los. Eu vou fazer mais quantos nos abençoando. Deixa eu falar só uma coisa para você, assim. Tudo que nós estamos fazendo aqui é tipo um artesanato digital, uma artesania digital. Então, eu estou vendo aqui que os irmãos africanos, os irmãos, os irmãos africanos aqui, eles estão dizendo que eles vão dormir porque demorou a passar o sinal para eles aí, para eles entrarem. Eu penei com esse povo. Eu penei já com esse povo procurando essa gente nos quatro cantos do planeta. Você mandou... Então, bota logo a Quinta Bessa para ele pegar ao menos um pouquinho do diálogo dela. Viu? Coloca aqui em Dessa para pegar ao menos um pouquinho do diálogo dela antes de eles dormirem. Liga para a Reluiz. Eu já mandei. Eu agradeço bastante. Eu também. Eu que agradeço. Eu que agradeço. José, assim, é uma alegria enorme. Prazer, todo meu. Noutra oportunidade a gente retorna, Luz. Com certeza, estou à disposição. Então, assim, eu fico muito contente de você estar presente aqui conosco e nós estamos aqui fazendo essas falas em conjunto aqui e dando uma sequência porque esse território digital que nós estamos, para usar uma expressão de um amigo nosso, Caio Souto, que tem um canal de conversações filosóficas, nós temos que explorá-lo, esse território, ao máximo, exauri-lo, porque senão nós vamos repetir as mesmas, o mesmo colonialismo de sempre, as mesmas discussões que elas têm sentido, sim, mas as mesmas discussões que se fazem no continente europeu, norte-americano, sem estar tratando das nossas questões, dos nossos problemas, daquilo que realmente pertence, de fato, as nossas atividades de lecionarmos, as aulas remotas já estão começando de novo, então, assim, é tudo com muito cuidado, nós estamos preparando essas falas aqui com os africanos há muito tempo, mas você vê, assim, que existe uma dificuldade no mundo, de fuso horário, e tudo isso sempre é preciso dar conta, o nervosismo, então, é algo que nós estamos aprendendo a lidar com esse novo estado de coisas, nós te agradecemos muito aí pela contribuição. O prazer foi meu de encontrá-los nessa tarde, ganhei a tarde, um abraço para todos vocês, para quem segue ouvindo, vou ficar aqui ouvindo, seguindo aqui, e valeu mesmo, agradeço a presença de vocês e a atenção que foi dada, vou ficar aqui acompanhando, forte abraço para todos nós, uma boa semana, muita fé, determinação para todos nós, valeu. Obrigado. Então, aí agora, é esperar para ver se esses amigos vêm, né, nós temos aqui a nossa... Enquanto eles aparecem, vamos só, relembrando aqui, que os nossos amigos, eles fazem parte de um movimento, de movimentos sociais, de cidadania, ou seja, de direitos humanos, pacífico, no continente africano, mas exatamente em Angola, onde se diz a terra que não se pode falar. Então, uma terra que não se pode falar, o que é que nós vamos esperar, né, a gente pode esperar que haja cidadania, a gente pode esperar que haja igualdade, a gente pode esperar que haja condições de vida digna, muitos têm coragem de luta, muitos têm coragem de pôr as suas famílias em risco, de pôr as suas próprias vidas em risco, e isso, Manuel, foi que me chamou a atenção, foi o fato de muitos estudantes, alguns são universitários, alguns são professores, outros ainda não são universitários, mas gostariam de ser, uns são pessoas do povo, outros são pessoas de uma classe um pouco mais afastada, mas todas elas brigando pelo mesmo sentido, pelo direito de protagonizar a história, de não deixar que um partido ou que um grupo de políticos tomem a vida de uma nação, de um país, e que não permita que esse país seja uma nação, que esse país ele tenha vez e ele tenha voz, que esse povo negro ele possa ter seu espaço enquanto povo negro, e existe inclusive leis que hierarquizam os cargos de acordo com a cor, que é o chamado colorismo, está na lei, na legalidade, e isso chega a ser absurdo num país negro. Então, nós estamos aqui para dar início ao como resistir. Convido o povo africano, convido os meus co-irmãos da lua, Inocêncio, o Catombela, o Bingo, que já me ligou há pouco tempo, o Dito, para que eles se façam presente. O Tiago, o Tiago, o Tiago, vamos ver se eles entram aqui, né? Tomar meu menino para a gente ver o que nós vamos poder fazer aqui. O Tiago, o Tiago, o Tiago, é, o Bingo disse que não está conseguindo entrar. Eu mandei o link para ele, é só ele clicar em cima. Ele disse que não está conseguindo entrar. Mas clica de novo. Clicar novamente. Pronto, eu cliquei e consegui entrar. Ele conseguiu? Eu consegui entrar. uma alegria enorme tê-los conosco, que eles possam falar das atividades deles. tê-los conosco. É, meu filho está vendo aqui o que pode estar acontecendo. conseguiu entrar, mas não vê ninguém. Pede para ele me adicionar no Facebook, Luiz Manuel Lopes. Eu mando o link para ele, talvez seja melhor. só? Oi, oi. Oi, oi. É isso aí. São esses percalços da vida que... Ao vivo é mais complicado. É isso aí. 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 Dito Dali. Quem é Dito Dali? É o Dito Dali. É o Dito Dali. É o Dito Dali. É o Dito Dali. Muito obrigada por estar com a gente nessa noite de domingo, que aí já é bem tarde da noite. É que pena que... Certo. No Gola há sempre alguns probleminhas de energia, alguns probleminhas de internet. Graças a Deus que não houve o problema da América. É o Emiliano Tatombela também está aqui para participar das falas vivas. O Bingo também está. Meu querido, você que já está na fala, fale para nós, conte um pouco para nós, o que é lutar, o que é a vida em Angola para um angolano? Bem, como sabe, pois, como deve saber, Angola conquistou a sua independência em 1975. E o regime que governa o país, que é o MPLA, escolheu a sua ideologia política, que é o marxismo-leninismo, que orienta... Depois da independência, surgiu as guerras, ou a guerra... Decidiu, então, enveredar pela via da arma para combater a expansão do comunismo em África. E a guerra terminou em 2002, com a morte do líder fundador do Partido Unita. No entanto, desde 2002 até hoje, tem havido algum esforço para que o país transitasse efetivamente para a democracia. O que acontece é que, em 2002, realizamos, o país realizou as primeiras eleições supostamente democráticas, não é? Eleições essas que foram contestadas pelo Partido da Unita, por indício de fraude, restrições de alguns direitos dos cidadãos. Em 2008, houve a segunda... A realização das segundas eleições gerais, não é? Era a legislativa, melhor. No entanto, era suposto que se realizasse as eleições presidenciais, mas o ex-presidente José Eduardo Issam entendeu, então, dar um golpe constitucional, inviabilizando a realização das eleições presidenciais. Houve eleições legislativas e não houve eleições presidenciais. Daí, deu um golpe constitucional e traiu os cidadãos por não terem realizado eleições presidenciais, porque ele temia perder as eleições. Foi, então, adiando a realização das eleições presidenciais, até em 2010, já apresentou-nos uma constituição que é atípica, não é? Uma constituição, um modelo da figura que havia recomendado a elaboração da tal constituição, onde o poder é centralizado pela uma única pessoa, não é? É esse presidente que mandava em todos e todos. Ninguém poderia exercer um poder de decisão se não fosse o presidente da república. Então, em 2011, surgiu um movimento revolucionário que contestava a longevidade do presidente José Eduardo Issam. Os cidadãos entendiam que o José Eduardo Issam era um ditador que estava há 36 anos na altura do poder, que já era o momento dele ser reformado, dele sair do poder. De lá, durante o consulado José Eduardo Issam, houve... Estão aqui na fala dele, não vi se ele volta. Agora, Adalto. Você está muito bem. Vamos esperar um pouquinho a fala dele. Você acredita que é necessário passar o vídeo, não? É, vamos esperar o que tem a fala dele. Pois, como eu ia dizendo... Pois, pois, como eu ia dizendo, como eu ia dizendo, em 2011, surgiu, então, o chamado movimento revolucionário que contestava a longevidade do presidente José Eduardo Issam, que estava há mais de 32 anos no poder, exigindo, então, que o presidente da república ex-presidente da república pôs-se o fim ao seu consulado porque os problemas sociais agudizavam-se. O ex-presidente José Eduardo Issam centralizava as riquezas do país para si, para a sua família e para um grupinho de pessoas, prejudicando, então, a maioria dos cidadãos. E esse processo de reivindicação, claro, custou-nos muito caro. Ocorreram mortes, prisões, que ocorreram ao longo dessa trajetória toda. Então, em 2015, foi quando eu e mais 16 pessoas estamos a falar concretamente do Bingo Bingo, o Nito Alves, o Inocêncio de Brito, o Luat Beirão, o Osvaldo Carrolo, Itli Samsuco, José Gomes Jata, Fernando Tomás, Laurinda Gouveia, Rosa Conde, entre outros, fomos, então, detidos, presos, indiciados por um crime de tentativa de golpe de Estado. Na verdade, nós estivemos reunidos a discutir as formas de como combater o ditador, porque enfrentávamos uma crise sem precedente, crise financeira, crise de legitimidade, crise nas instituições, a falta de confiança nas instituições, então, nos levantamos para nos opormos contra o poder opressor em Angola. Foi daí que eles deteram-nos, ficamos presos durante oito meses, depois ficamos, nos tiraram da prisão, ficamos em prisão preventiva, depois da prisão preventiva, cumprimos até a nossa condenação. Nos condenaram, voltamos à prisão, cumprimos praticamente dois meses, e em função da pressão que o mundo exercia sobre o regime angolano, a sociedade, a comunidade internacional foi se batendo para, então, exigir a nossa libertação. Em Angola, havia muitos movimentos também, de pressão, que exigiam a nossa libertação. Foi quando o regime conseguiu, através de uma lei da ministria, nos tirar da prisão e amnistiar. De lá para cá, podemos dizer que viver em Angola é um ato de heroísmo, é um ato de coragem, é preciso você ter um espírito, uma espiritualidade elevada, muita coragem, muita determinação, para, então, suportar as represárias, as intimidações por parte do poder. Como deve calcular, hoje eu estou fora do meu trabalho, da função pública, por estarem, né, a exercer o meu direito de cidadania para denunciar os corruptos, exigir a transparência na gestão do patrimônio público, exigir a realização ou a prestação de serviços de qualidade para os cidadãos. Então, já devem calcular a dificuldade que nós estamos a passar aqui em Angola. Recentemente, houve um caso bastante grave de um companheiro nosso na província do Ijo, o artivista cívico Jorge Kisek, que foi baleado, tomou tiro, sete tiros nas pernas, por ter exercido um direito de cidadania, defender o povo, estar do lado dos mais fracos. É o único crime que ele cometeu, então isso custou-lhe muito caro, como devem calcular. O ano passado, eu e mais 23 pessoas no Mochico, onde eu exerço mais a pressão sobre o governo, fomos detidos, levados a uma distância de 180 quilômetros, não é abandonados na célula, na mata, não é? Simplesmente porque saíamos para protestarmos contra a má governação. Então, vocês já conseguem perceber o quanto é doloroso viver em Angola, suportar essa ditadura, suportar todas as perseguições políticas, intolerâncias políticas, a violência institucional. nós andamos, estamos todos os dias na rua, mas é para conscientes de que em qualquer momento eles podem matar, podem atirar um revólver contra nós, não é? Então, é difícil viver em Angola. E com a entrada do novo presidente, já era de se esperar que a situação em Angola melhorasse, não é? ficamos todos entusiasmados com a entrada do novo presidente que está agora a dirigir o país, que houvesse alguma melhoria substancial. Infelizmente, não é o que está ocorrendo. Dito, Dito Tali, é uma alegria estar conversando com você. O novo presidente, qual é o nome dele? João Lourenço, o novo presidente João Lourenço, João Manuel Gonçalves Lourenço. O mesmo partido é unido ainda. Que o novo presidente já... Angola é um regime totalitário, é um regime socialista, é um regime comunista. Mostra para a gente um pouco dessa política atual em Angola, por favor. É, Angola tem o mesmo regime, o regime, o regime, o mesmo regime, né? Que é marxismo, leilinismo, né? Que é a sua prática, a sua a sua gênese, é marxismo, leilinismo, é uma ditadura que impera em Angola. Apesar de termos uma constituição supostamente democrática, essa constituição não é respeitada. As leis em Angola não são respeitadas. Houve uma queda, uma interrupção aqui na fala dele, mas o Emiliano Catombela, ele está querendo entrar. Eu acho que, ah, tem um, já tem um, ele não está conseguindo entrar, mas o, 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 o Empelar saltou por dele. É, tem um outro, tem um outro, o, 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 Albano, seja bem-vindo, Albano. Albano, seja bem-vindo. Desde 1975, desde 1975, o Empelar, diga. Albano, o Albano está chegando, Albano. Albano e o Camino. E o Emiliano? Desde 1975, o Albano assaltou o poder pela Via da Força, não é? Depois reconhecido pela primeira vez pelo Brasil como um Estado independente, não é? O mesmo regime continua a oprimir os cidadãos, continua a oprimir os angolanos, porque aqui é uma ditadura que impera. O regime abraçou a sua ideologia política, que é o marxismo e o leninismo. No entanto, pois, então, apesar de termos uma Constituição supostamente democrática, onde o poder é centralizado pelo mesmo partido, pelo mesmo partido que é centralizado pelo mesmo partido e controla todos e todos. Não existe freio aqui em Angola. O tribunal, os tribunais estão ao lado do poder, do MPLA. O Assembleia Nacional já foi sequestrado pelo MPLA. Pois, os tribunais são sequestrados pelo MPLA, que sempre dão razão ao MPLA, que governa o país. Não existe, os deputados não fiscalizam os atos do executivo, do governo. Já existe uma lei que proíbe que os deputados fiscalizem as ações do governo. Já conseguem imaginar que tipo de regime é que nós temos aqui em Angola. Os cidadãos hoje, a sociedade civil tem estado a exercer maior pressão ao poder, para ver se muda de comportamento. Apesar de todos os riscos que passamos, mas nós temos um estado de espiritualidade bastante grande, bastante elevado, que conseguimos ultrapassar todas essas armadilhas, todos esses riscos que são colocados na nossa frente. Está percebendo? Então, a vida em Angola é muito dura, é muito perigoso viver em Angola. As pessoas já são afastadas do desemprego, estão afastadas do seu posto de trabalho. Eu sou um exemplo, né? Que estou afastado da função pública agora, por pensar diferente, né? Por estar ao lado de quem sofre, do povo. Mas o que anima-nos mais é a gente saber que entramos nessa causa, nessa luta, para defendermos o povo. Estamos certos das consequências que isso acarreta, mas também estamos certos porque escolhemos o lado, o lado heroico, o lado da verdade, o lado certo da história. Isso é o que nos motiva. Daqui a não sei quanto tempo, todos nós iremos morrer. Diga. Dali, meu querido. Dali, meu querido. Dá ouvir. Temos outros companheiros que querem participar também. O Albano já chegou faz um tempão. Aí, escutamos a sua voz, escutamos a sua luta e estamos aí para lhe apoiar nesse seu percurso aí para a recuperação do seu trabalho. Albano, muito obrigada. Vamos dar espaço às outras. Dali, muito obrigada por sua fala esclarecedora. E agora a gente vai escutar o nosso amigo Albano Bingo Bingo. e o Emiliano Catombela, que está aí do seu lado também. Bingo, por favor. Dê continuidade à fala do nosso colega. Ele falou a respeito do movimento, da criação do movimento, da prisão de vocês, dos 15 mais dois, depois mais dois. E que esses 15 mais dois não é só 15 mais dois, são muitos, muitos perseguidos. E que é difícil falar, é difícil viver em Angola, para os angolanos. Então, eu gostaria que você falasse a respeito desta luta de vocês e desse povo que está, que não está entre os 15, mas que fizeram e fazem a diferença nessa luta, que muitas vezes não pode sequer aparecer, tem as suas casas invadidas, tem todo um problema. E eu gostaria que vocês mesmos colocassem de forma espontânea essa vivência de vocês. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito da teoria política. Fique à vontade, meu colega. Na verdade, quando se fala, o Dito já disse que viver é viver no inferno. Está claro que a nossa luta inicia em 2016, em 2011, aliás. Em 2011, foi quando, foi quando, no dia 7 de abril, quando inicia a nossa luta. Já houve outra luta, mas essa é a nossa geração, esse é o início da nossa luta. Então, quando se fala dos 15 mais dois, o 15 mais dois é só um percurso. O 15 mais dois é só um percurso. Não é... Não é... O 15 mais dois, aliás, é só um dos fatos dentro de um percurso, de uma luta, que chegou ao pico desta luta. Foi o pico da luta. e existem muitos que fizeram para este país, muitos que fizeram para este país, que hoje, hoje, não participaram, não foram vítimas do caso, do processo dos 15 mais dois. Podemos falar, eu posso falar do próprio Raul Mandela, que hoje em dia está aí no Brasil, o Carbono, o Casimiro, já que é falecido, o Emiliano Catumbela, o Coronel Fuba, o Alex Sabalala, o Adolfo Campo, o Pedro Occi, e outros que os nomes não me venham, o Pedro Ociteca, e outros que os nomes não me venham em mente, fizeram muito para esta luta. É verdade que o Dito disse alguma coisa muito, que tem que se dizer, que muito todos nós estamos a passar em momentos difíceis, porque, mesmo na própria empresa privada, basta tu por aí, Emiliano Catumbela, tu já não vai, o seu nome já não pode, o teu currículo não pode, não se pode se reconhecer e não pode ceder um emprego a esses jovens que lutam por um país democrático de direito. É muito bom que o mundo saiba que em Angola não existe democracia, o que existe em Angola é uma fachada, é uma máscara de democracia que na realidade é uma ditadura, é uma ditadura, porque não existe liberdade de imprensa, não existe liberdade de expressão. Hoje em dia, vamos ver que não existe nenhuma televisão privada neste preciso momento em Angola. As televisões privadas que estavam na mão dos corruptos, gatunos, em Angola, está nacionalizado por o governo em vez de privatizar, pois em sua posse, atualmente quem gera essas televisões que foram confiscadas por esses corruptos são, é o mesmo governo. Então, quando é que vamos ter uma imprensa livre se o governo é que dirige, é que gere esses órgãos. Se nós soubemos, temos uma televisão pública, TPA, televisão pública de Angola, não serve para, não serve para nada. Serve para fazer propaganda do partido, o MPLA e o seu governo. E não existe um exemplo concreto. e eu queria só salientar que também os 15, os 15, mais duas, não devem ser a figura mais importante desta luta, mas devem ser, não devem ser a figura mais importante desta luta, devem ser um dos membros, um dos membros, alguns dos membros que contribuíam para esta luta. Existe outro que fizeram muita coisa, é que naquele momento não estava no dia da detenção. O dito é verdade que perdeu o seu emprego, muitos outros, o Nicola está aí, tem como problema de saúde, problema de saúde que hoje não tem, tem problema de saúde que hoje em dia passa momentos difíceis, quando não se trabalha, não tem dinheiro, não tem como você ir para uma clínica ou para um posto médico privado. Eu tenho, eu sou um exemplo disso, tenho problema de saúde, eu tenho com sinusite, tenho problema de asma, eu quando fui para a cadeia não tinha esses problemas, não tinha esses problemas de asma, de sinusite. Tudo isso foi as consequências do, essa toda a doença que hoje em dia tenho, foi as consequências da prisão, foi as consequências da prisão. As condições de vocês da prisão, as condições de vocês da prisão, quais eram? Foi precária, nós estamos na máxima segurança, a prisão, aquela prisão tinha uma, nós ficávamos numa cela solitária, ficamos numa cela, cada um ficou numa cela solitária, durante 90 dias, nós tínhamos 20 minutos, tínhamos 30 minutos a 20 minutos para apanhar os raios e isso foi, começamos a ter problema de visão lá na prisão, não tínhamos contato com nenhum prisioneiro, cada um, nós ficávamos 90 dias, nenhum de nós veram um outro, veram o companheiro do mesmo processo, a questão da saúde, mesmo que você estiver grave, tu vai para o posto médico da prisão, depois tu tem que apanhar 23 balões de soro, mas era obrigado, depois de apanhar, não podia, não poderia passar noite na prisão, no posto médico da prisão, de Calomboloca, que fica a 60 e tal, que vão ao metro do centro da cidade, não poderia ficar ali porque a exordem vinha a partir da cidade alta da presidência, que até as ampolas, o medicamento que eu tinha que me aplicar e tudo era orientado a partir do palácio da casa militar, que orientava tudo, eu ouvia sempre que sempre que tentava, sempre que me consultava, eu queria me aplicar algo, primeiro tem que consultar a presidência, então não foi uma um momento tão fácil na vida, não foi um momento tão fácil na vida e antes dos 15, nós já fomos deixados a 200 quilômetros, já fomos numa mata, numa floresta a 200 quilômetros, a 200 quilômetros da capital, aquilo acontecia de noite, nos abandonos, tu não sabe, são verdade as vistas para ouvir, quando você programa para uma manifestação, quando você, quando, pode falar, quando, 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 tu pede para, quando você programa uma manifestação, convoco uma manifestação, os serviços secretos, os serviços de segurança, passava, ficava uma semana na nossa rua, nas nossas portas, e nós temos que abandonar, ficar, andar sem telefone para não ser localizado, então foi um momento, é um momento difícil que ainda atualmente continua, é verdade quando o João Lourenço entrou, quando o João Lourenço entrou no PUDEM, muito ainda acreditava que iria mudar alguma coisa, mas eu sempre, eu dizia nas minhas entrevistas que isso não muda nada, não muda nada porque é o mesmo regime, é o mesmo partido no PUDEM, é o mesmo partido no PUDEM, não vai mudar nada. Se não muda, a cultura não muda. Sim, então, e isso, e isso tudo, isso tudo, hoje em dia, o João Lourenço que é o presidente de Angola está dando, está a mostrar que é o mesmo José Eduardo Santos, é o mesmo MPLA, é o mesmo MPLA. Então, estamos num momento muito difícil, estamos num momento muito difícil e muito crítico e nós que vamos continuar a se bater a este regime, vamos continuar a lutar para essa nossa pátria e que nesse momento que eu e minha pessoalmente pessoalmente que em cima de Angola acho que não existe mais nada. Em cima de Angola só existe a própria Angola, só existe a África. Então, e eu tenho que continuar com isso. sobre a relação que nós temos aqui no Brasil que nós vivemos uma espécie também de ditadura de dificuldade e aqui nós estamos no capitalismo, digamos, então os direitos sociais também foram dizimados, então como é que vocês veem essa relação entre o comunismo, o socialismo e o capitalismo a partir da experiência de vocês em Angola? Vocês querem um retorno ao capitalismo? como é que é a questão de vocês e como é que vocês veem essa questão da África? Quando nós falamos da África, nós só pensamos na questão do racismo e de todos os revés que nós sofremos. Como é que vocês veem essa relação a partir do ponto de vista de vocês de Angola enfrentando um regime totalitário? na verdade eu acho que esses regimes comunistas são os piores regimes que são regimes selvagens são um comunismo selvagem porque existem outros países que existem regimes comunistas mas existem um comportamento acho que eu diria que é um comunismo já moderno já moderno porque o que existe em Angola o que existe em Angola sobre nós lutamos para o capitalismo sim mas o que se passa o que se mostra o que se mostra sobre Angola é que existe uma abertura existe uma abertura e que na realidade na prática não existe isso não existe isso então o que temos que ter lutado não existe um país que pode o capitalismo é um dos sistemas que pode desenvolver o país que pode mas eu tenho dito assim os sistemas políticos ou o sistema político não é o importante ele pode ouvir um comunista pode ouvir um democrata pode vir um da direita ou da esquerda desde que serve desde que venha servir dar aquilo que ele prometeu na sua campanha para as eleições isso para mim não tem problema o problema é com que ele vai aplicar vai aplicar vai aplicar o programa que ele prometeu a este povo que foi votado eu não estou muito preocupado com o sistema capitalista comunismo porque existe 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 sistema como comunismo que serviram bem conseguiram servir e conseguiram tirar o o o o o país conseguiram o um exemplo ouvi eu vi quando o Lula é um um partido comunista o partido do Lula deu um exemplo apesar que depois houve os problemas que houve é que mostrou algo muito 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 diferente que aqueles que são comunistas em África não conseguiram mostrar não conseguiram mostrar agora, existe aqueles que dizem que são democratas tipo, temos uma Constituição democrática na prática é uma linda Constituição eu diria que é uma das melhores do mundo mas na sua aplicação dessa Constituição não sabe existem muitas dificuldades existem muitos problemas que não se cumprem, se viola se viola se viola se viola a própria Constituição de uma maneira que aqueles que aprovaram a própria Constituição é que não respeita é que não respeita, então isso põe mesmo põe em causa o próprio bom funcionamento do próprio país e das próprias autoridades Albano Albano esse canal aqui Falas Esquivas está aberto é um canal nosso ele está aberto pra vocês na hora que vocês quiserem falar o canal é nosso tem todo o endereço a gente já tem um grupo e aqui vocês tem liberdade porque nós estamos lutando contra todo tipo de fascismo de totalitarismo de Estado repressor então vocês tem aqui os aliados nós somos aliados de vocês então aqui o Emiliano Catombela vai entrar também ele quer falar também então esse canal é de todos nós tá então assim vocês fiquem à vontade eu não quero falar muito vocês tem aqui a nossa querida Quindabessia Maria então vocês estão aqui à vontade isso aqui é causa de vocês então nós quando precisarmos vamos sempre bater a porta então fica bem eu vou me retirar vou acompanhar resistir um pouco né aparecer muito obrigado ao Bônus e sabe carinho que eu tenho por você e pela sua coerência pela a sua preocupação em relação ao país não só em relação a sua família porque muitas vezes muitas vezes não essas pessoas deixam de lado as suas famílias não estão brigando por um coletivo por toda uma coletividade eu vou perguntar em relação a questão da escolaridade a questão do estudo né como ficam as pessoas que querem uma formação que querem digamos que algo melhor um espaço aí ficou para o Emiliano essa questão Emiliano em relação aos estudos em relação ao seu futuro o que é que você espera dentro desse regime totalitário esse regime falso eu coloco falso lenista porque eu sou socialista e dentro do socialismo a gente não não vê essa cartilha lenista a gente vê uma outra cartilha lenista não essa cartilha de gatunos como vocês chamam isso é uma ditadura de Estado é um totalitarismo que poderia acontecer tanto no capitalismo como aconteceu infelizmente dentro de um socialismo que não é um socialismo aquele que a gente espera mas o que você espera para o futuro em relação à escola em relação ao trabalho como que você vive hoje e o que você conte um pouco da sua história o que você já passou até aqui e como você faz para biblar ou seja para sobreviver a esse regime extremamente totalitário primeiro primeiramente venho agradecer pela oportunidade que me confere segundo até estava para mostrar que é um mapa africano para que vocês vejam aqui no vídeo esse é um mapa africano terceiro eu vou exclamar para aquilo que me aconteceu durante a minha temporada no ativismo eu comecei em 2011 né só não estava no primeiro dia que foi no dia 13 março mas no mesmo ano aderi ao movimento revolucionário que naquela altura não era chamado pela mídia porque nós criamos uma possessão uma força da juventude estava misto entre meninas e rapaz seguindo a primavera árabe que estava acontecendo em 2010 começou pela Tunísia Egito Marroco Egito Marroco terminou ali terminou no Mali depois deu a sequência na Líbia que foi o último país Angola também teve o mesmo caminho só que o regime que a gente se encontrava com ele do José Eduardo Santo investiu na segurança né e conseguiu estabilizar a situação porque a situação estava para ir no mais grave eu aderi porque estava com a primavera árabe com centas influências dos meus amigos que eu tive algumas entrevistas alguns livros que eu estava a ler sabendo que a nossa educação é uma educação precária mas contudo esforcei-me quando cheguei a ter uma outra visão ampla que obrigou-me a ir atrás dos meus objetivos nós no princípio tivemos aquela ideia de dizer que vamos derrubar o regime Eduardo dos Santos junto e destruir aquela estátua de Augusto Neto que se encontra ali no centro da cidade investiu na segurança em 2012 tentou extorquir né tipo corromper alguns ativistas para que a nossa pressão baixasse de 2012 em diante já não ficamos mais já não era mais considerado como movimento revolucionário que era um grupo de ação do poder mas sim fomos já considerados como um grupo de pressão ao governo então nós fomos organizando atividades atividades em 2013 eu fui a segunda pessoa a ser detido primeiro foi o Carbono foi um amigo meu que está no meu perfil do meu Facebook foi um irmão foi uma pessoa que me recebeu na Namíbia quando eu fui investigado sim Carbono Casimiro Carbono Casimiro Sim Libertador Imbansa sim foram as primeiras pessoas que foram detidos foram presos em 2011 se não me engano em 2011 em 2012 em 2013 fui eu que foi arrancado unhas na ex-comandante provincial a Frank Betty ela arrancou minhas duas unhas meus dedos da palma da mão depois fui intoxicado com substâncias tosse na minha assuntura eu estava debilitado estava me sentindo com sintomas perigosos que depois cheguei ao ponto de Panamíbia e resolver minha situação na saúde agradeço pela disponibilidade das certas organizações internacionais disponibilizaram e também com meus amigos estava aí o Mbasa Ransa muitos né que estavam solidários com a minha situação de saúde fui para a Panamíbia e regressei voltei novamente a fazer meu ativismo até agora continuo mas neste próximo momento que estamos aqui com essa situação da epidemia estamos a tentar mobilizar fizemos um trabalho de campo estamos a fazer trabalho de campo para que nas próximas atividades termos mais mais jovens né que se encontram descontentes com o país a governação a questão de 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 estudo aqui em Angola eu terminei meu médio em 2014 fiz ciência jurídica econômica não enderecei para uma universidade porque não é porque não queria não é porque já não queria mais ver certas humilhações que eu já cheguei a ver certas pessoas você pode ir lá fazer teste pode ir lá se escrever sempre vendo as suas notas outras pessoas que tem dinheiro aquelas pessoas que os familiares podem né exturquir o cidadão que se encontra lá a receber as fichas ok e também é de valorização da nossa educação né você pode ter ser licenciado não não é considerado como um cidadão né um cidadão acadêmico você pode ter até fazer quase tudo mesmo se doutorário na mesma vai dando negativo eu conheço muitas pessoas que são licenciados agora estão a fazer trabalho de táxi né eles ficam na porta chamar as congolenses vila etc etc quer dizer aquilo é uma humilhação autêntica eu preferi não aderir e tentar resolver a minha vida de uma forma que eu próprio decidi e pra ver se um dia tento abandonar o país por um instante depois regresso pra resolver os problemas do país é é é Emiliano lamento tanto em relação a visto para outras para outros lugares vocês têm com certeza algumas restrições para conseguir um visto para um outro país é ou não é dentro dos consulares vocês têm vocês veem essa dificuldade de vocês saírem de um outro país olha primeiro vou começar a dizer uma coisa muito importante antes de chegar nos vistos eu trabalhava numa empresa em por África seu nome da empresa em por África em por África é representante daqui a aqui Angola eu trabalhei naquela empresa cinco anos cinco anos e eu era chefe de uma secção eu sou pintor de automóvel quando eu fui preso em 2013 depois da minha soltura o empelau reuniu como é que eu posso dizer o chefe da casa militar que era José Maria reuniu rapidamente com o dono desta mesma empresa e obrigou obrigou-lhe de que eu próprio me traço da empresa porque ele poderia perder a empresa no mesmo país então fui expulso me durou a minha indemnização eu saí da empresa e fiquei estagnado em casa sem se mover e o serviço secreto estava me atrás que até chegou o ponto de eu asilar para um outro sítio para que eu não sofresse um atentado contra a mim mesmo o segundo eu já fui em vários países africanos eu estive na África do Sul estive em Moçambique em 2012 numa conferência internacional bancada parlamentar juvenil quando eu estive num debate e estive na África do Sul num conserto do aniversário do Nelson Mandela e chamamos isso também foi mesmo em 2012 e em 2013 fui na Namíbia também tivemos um conserto então nesses países não tive problema até na última vez eu ia para Namíbia para fazer o consulta dos meus olhos porque eu tomo problema de catarata eu fui para lá fui para a fronteira entrei no meu regresso não pus visto de saída não pus visto de saída porque os senhores a polícia que se encontrava lá disseram que para vocês como são são nossos irmãos não tem problema podem sair naquela dos que eu entrei são sair mesmo também na fronteira angolana a vez quando eu fui para pôr o visto para Portugal até porque eu não me alinho muito com Portugal mas era uma alternativa concernente a minha saída do país eu fui para a embaixada portuguesa para pôr o visto aquele problema que eu tive anos anteriores de não pôr um visto de saída da Namíbia para Angola criou uma dificuldade de que negasse o meu visto para Portugal e eu fiquei tão decepcionado mas epá não me achei tão nervoso porque também já não era era algo só que eu estava só a tentar só pôr no quer dizer era mais um um carimbo que eu queria só pôr no passaporte fui negado achei muito normal né e regressei só não me explicar o motivo da negação do meu visto fiz uma revogação indo também novamente mas depois em 2017 sim em 2017 fui para a Namíbia novamente eu nem encontrei a dificuldade da negação do meu visto para Portugal e ali disseram que olha só não vamos te deter agora porque você explicou bem e nós também somos culpados às vezes de distrairmos com certas pessoas que saem da Namíbia para Angola então pegaram o meu passaporte foram no carimbo regressaram o carimbo do ano anterior fizeram novamente o carimbo só assim que consegui entrar mesmo até agora só se não fosse a epidemia ou se puder para o meu visto poderia ser aceito com sucesso sem nenhum problema senhora Maria olá sim então lhe escuta eu estou eu estou essas histórias todas eu já conheço eu quero que as pessoas conheçam também porque eu já conheço já conheço vocês há um tempinho principalmente você você minha esposa eu já conheço Emiliano desde da época que ele saiu da prisão então eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas de fora de fora do país que tive contato com o Emiliano e essa história me chocou bastante então eu comecei a me aproximar mais dos jovens de Angola eu tenho muitos amigos assim mais até mais jovens do que ele e que a gente quando vai falar de política ou que a gente vai falar da situação do país é muito complicado porque eles fogem do assunto eles praticamente eles correm do assunto é dois assuntos é o assunto religioso e o assunto político então essas situações eles se queixam muito da questão do desemprego então não é só o pessoal só os meninos que estão e as meninas que estão envolvidas envolvidos na questão da mudança política ou da não é nem da mudança de estrutura política da mudança do seu socialismo para um capitalismo eles querem de fato é o fim de uma ditadura assim como nós tivemos uma ditadura no Brasil de punho capitalista de punho fascista neonazista e que a gente está repetindo algo bem parecido a qualidade a qualidade em cima caindo o catumbela ele teve um problema além de intoxicação ele ficou doente ele foi contaminado e passou por várias dificuldades aí na vida o que a gente vê também que as famílias dessas pessoas elas têm muitas dificuldades porque elas também são perseguidas assim como eu também passei por uns probleminhas do Brasil de punho político porém punho político partidário é racista e racial eu sou uma negra branca e que o fato de ser uma negra branca passou a incomodar a elite só branca então a gente quando vai falar em religião africana ou de tradição africana pula-se logo esse capítulo para mim nada nada pula logo esse capítulo porque muitos deles já foram cofrados pelo 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 cristianismo e um cristianismo que veio para empobrecer ainda mais a África o que você teria a dizer já que eu sei que você não comunga com isso você não aceita essa situação em relação à religião primeiro eu venho a dizer ao sr. Dr. Luiz e à senhora Inabes Maria falando de política em África o Deus abandonou África há bastante tempo o Deus cresceu da África e não estamos aqui com uma miséria extrema África completa África possui 54 países e nos 54 países nenhum país encontra-se em condições nenhuma então então estamos política na própria África está mal pior em Angola quando quando está se dizer da política é misto com a religião as religiões aqui em Angola são subordinadas pelo MPLA que seja territorial como as igrejas e o MPLA sofreu tudo 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 não afoga para ninguém nós no princípio acreditávamos na oposição e que depois chegamos a descobrir que os tais opositores são deputados partidos da esquerda da direita são pagos para ser opositores e é muito complicado quando você paga para ser opositores ele não tem aquela força de como mudar o quadro político angolano não tem então questão de religião nós assistimos religião estamos falando de igrejas né nós vimos recentemente em 2014 uma igreja do sétimo dia localizada na província do Amo liderado por um senhor chamado José Zorino Calopeteca que ele depois mobilizou seus fiéis fora a uma montanha para efetuar um culto e como ele arrastou uma multidão uma massa massiva e os outros líderes de outra religião sentiram um ciúme muito grande e entraram em contato com as autoridades e ali fizeram um massacre naquele monte que lhe chamasse Monte de som mataram até recém-nascido com catana machado picareta queima roupa faca usaram todos os meus necessários para aniquilar toda a população que se encontrava naquela montanha isso aconteceu na minha região na minha província às vezes eu penso eu penso me transformar como para não me chamar de terrorista terrorista mas eu penso ter um espírito ou uma energia de como mudar esse quadro mas a força mas às vezes não dá porque as possibilidades não são apropriadas o que se passa aqui em Angola é terror é um terror grave o senhor José Lula de Calopeteca foi condenado 28 anos era uma pena não dada no nosso no nosso no nosso código penal não então foi tudo alterado foi condenado 28 anos uma pena inocente mataram toda a população que estava naquele monte e hoje eu próprio não acredito desde que eu saí da igreja eu não acredito mais até eu não acredito porque vi coisas que se ele existisse não poderia acontecer ninguém deixa que o seu filho sofre então quando o pai permite que o seu filho sofre é porque não tem o filho sofre porque não tem pai questões políticas é uma miséria digo eu agora está uma miséria nada irá de mudar enquanto que nós não nós mesmos que somos somos ativistas não iremos ter uma corrente vasta para derrubarmos o regime de João Lourenço que é o Ampelá mas também não vamos conseguir derrubar porque nós não temos uma economia de resistência nós não temos nós precisamos de ter trabalhado ou termos apoio internacional ou o apoio financeiro internacional para que nós mudamos o quadro político angolano nós tivemos a estudar o livro de Jean Sharp Jean Sharp é um ator americano que escreveu da ditadura à democracia aquele livro ensinou-nos 198 técnicas não violentas para derrubar um ditador um regime um regime um regime altamente perigoso tipo o nosso que não tolera nada ele se dá na boia ele vai matar vai matar ele vai eliminar e vai aguentar da forma que fez com o Fulopim Alano Vitor o Pequeno Rufino agora recentemente estamos com um jovem que foi baleado que foi recebido com sete tiros nos pés tudo isso acontece porque o nosso partido o nosso partido da oposição eles permitem que isso tudo aconteça porque eles são pagos desde que ele chega nas suas casas abre a arca encontra lá os frangos encontra lá os que já não se interessam com o povo então somos nós que estamos a sentir essa dor a pátria é nossa a pátria não é de ninguém dizia meu avô em uma língua nacional o que é nosso é mesmo nosso o que é alheio é alheio então nós devemos defender o que é nosso o que é alheio não podemos defender estamos a defender a nossa terra porque se nós não defendemos a nossa terra não vamos chamar os brasileiros não vamos chamar os americanos não vamos chamar os portugueses e não vamos chamar os americanos para defender a nossa terra não nós vemos a Angulana que devemos defender a nossa terra não é que temos um povo livre Se o Brasil, Portugal, Estados Unidos da América, a Espanha, a Eslovênia, a Noruega estão nessas condições, porque também houve pessoas que lutaram para que o país se estabeleça de uma forma condigna. Então, nós também devemos fazer o mesmo. É que nós viemos num mau momento, eu digo assim, nós viemos num mau momento de que estamos a sair de uma guerra, o país Angola sofreu tentando de guerra, e a maior parte da população ainda estão com aquela tremora de que a guerra pode regressar, se a gente ir para uma força mais agressiva para tirar o MPL. Então, este medo é que está fazendo com que o MPL continue. E também os acordos que a oposição fez, depois da paz, é que está mesmo a nos pôr abaixo das nossas forças, daquele espírito que nós temos de uma revolta. A Angola precisa ter uma revolta popular, mesmo que jorra sangue, é necessário, porque nós precisamos de uma independência. Vocês ainda são uma, ainda tem uma independência muito jovem. E a nossa independência, mesmo a gente tendo conseguido uma falsa independência em 1722, em 1822, e uma democracia, uma república, ou seja, a coisa pública, ou seja, a coisa pública, que não é, aqui ainda não é a coisa pública, em 1889, nós ainda passamos, nós ainda passamos por muitos problemas, por muitos problemas mesmo, político, problemas de estrutura política, porque nós ainda temos uma estrutura política baseada naquilo que foi trazido de Portugal, de nossos exploradores, exploradores, os exploradores que passaram por nossas terras, viu, Emiliano, eles nos detonaram, como eu costumo dizer aos meus alunos, eles acabaram destruindo tudo o que era nosso, a nossa cultura, a nossa língua, os nossos bens materiais, os nossos bens naturais, foram roubados, nós fomos, nós fomos, de fato, roubados, nós fomos estupradas, nós fomos, eu não, mas os meus, as minhas antepassadas, né, os meus antepassados passaram por crimes, assim como o seu crime de violência, de tortura, através da escravidão, que até hoje a gente vive os desquícios disso, dá para entender um pouco o medo da juventude, da sua juventude, de preferir passar necessidades, mil necessidades de que enfrentar uma guerra, porque há pouco tempo, né, vocês passaram por uma guerra, vocês tiveram que pegar em armas, crianças tiveram que pegar em armas, tiveram, foram obrigadas a pegar em armas, e eu os admiro muito, não só os angolanos, como toda a África, porque tem a coragem, assim como o povo negro no Brasil, teve a coragem de enfrentar os seus opressores, e vocês até hoje estão lutando, né, contra essa opressão, é, vinda ela de um dito socialismo, ou de um explorador capitalista, né, começou pelo explorador capitalista, né, que vendeu um povo, é, que destruiu um povo, que promoveu uma diáspora forçada, retirando a força motriz jovem, é, deixando velhos, é, e crianças pra lá, é, e aí transformando a África, no, no, é, no que ela, é, conseguiu, é, ser, com a força que ela tem, porque, é, foi a forma de, de exterminar todo um povo, né, e até hoje a gente vê, é, nessas atitudes de, é, é, promover apenas emprego, 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 ou, hierarquizar emprego para branco, ou não permitir uma religião de tradição africana, ou, então, de fazer com que crianças, tida como crianças feiticeiras, ou as crianças feiticeiras, elas sejam jogadas na rua, elas sejam, é, tenha que ser recolhidas por aqueles que têm mais caridade, como eu já vi em entrevistas mesmo, na qual, é, é, pessoas que recolhiam essas crianças eram presas, é, porque estavam recolhendo essas crianças, tida como o mal da sociedade, porque joga para o, 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 o negro africano, aquilo que o político, é, muitas vezes miscigenado, ou muitas vezes importado, traz de mal para o continente, ou traz de mal para o, o, o país. O que é que você tem a dizer aí sobre, é, eu não poder morar no seu país? Eu, eu posso fazer uma... Com a opinião? É, 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 eu, eu quero dizer que é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui conversando com o Emiliano, com o Albano, com o Dito, com a professora da BC, sobre esses problemas que são nossos também, porque nós descendemos de África. Nós temos no Monte Sangue a África. E aqui no Brasil, quando nós falamos da África, nós falamos de uma África ainda que é, para nós, ela é distante desses problemas. Nós sabemos do sofrimento, mas ouvir a fala de vocês é muito importante para nós. Sobretudo que nós pesquisamos as relações geopolíticas entre América Latina e África. Porque se você pensar, Brasil, Colômbia, Equador, a própria Bolívia, o Uruguai, existe uma população africana, uma população de afrodescendentes. Então, assim, pensar com vocês o que está acontecendo hoje em África, sobretudo em Angola, para nós é muito importante. Mas o que eu queria perguntar para o Emiliano é como é que ele vê essa unidade africana, essa unidade cultural africana, que vocês estão muito próximos. Aquilo que Sheik Antadiopi, que nós estudamos, que ele fala da unidade cultural africana, a origem da civilização africana, a humanidade nasceu em África, a grandiosidade do Egito, se discute muito aqui, eu sou da área de filosofia, se a filosofia realmente nasceu em África ou ela foi copiada, nasceu realmente na Grécia ou ela foi copiada do Egito, né? Os sábios egípcios. Então, assim, nós precisamos valorizar a África, o que a África tem importância, as religiões de matriz africana, para nós, são saídas de resistência. Então, assim, quando o Sheik Antadiopi fala dessa beleza do Egito, enquanto os meus colegas aqui no Brasil estudam o pensamento africano, a filosofia africana, eu tenho um trabalho de pensar africanamente com o movimento social negro. Então, é muito importante para nós essa aproximação, porque é aprendizado que nós nos perdemos, porque a civilização europeia, branca, né? Ela retirou isso de nós. Agora, eu ouço as críticas de vocês ao regime de Angola, mas o regime capitalista, a dita democracia, não é melhor do que vocês estão tendo aí, não, né? Devido às proporções, então, assim, eu não acredito no norte-americano, não acredito no capitalismo, eu não acredito no sistema ditatorial, eu não acredito que algumas fórmulas que nós chamamos de socialistas, elas venham resolver, né? Então, a luta, ela é uma luta contra o totalitarismo, contra o fascismo, contra todo tipo de cerceamento da liberdade. Então, assim, na filosofia, por isso que eu trago Spinoza aqui, porque Spinoza é um preto, Spinoza, ele foi perseguido na história da filosofia, então, é os elos de liberdade entre o indivíduo, a sociedade e o Estado. Se o Estado, ele não servir para, como o Estado, como se fosse uma mente, um corpo coletivo e a sociedade também, ele não serve para nada. O Estado e a sociedade são construídos a partir das multiplicidades de indivíduos, de singularidades, compõem os indivíduos e geram todo esse processo. Se ele não servir para isso, não adianta ele ser comunista, socialista, capitalista, que ele não adianta. Então, nós temos que fazer justamente esse trabalho para resistir a todo e qualquer tipo de totalitarismo. Derrubar qualquer totalitarismo. De fascismo. Qualquer totalitarismo, derrubar. Eu desconfio muito dos nossos americanos, os golpes que eles deram aqui no Brasil, que eles destruíram todas as garantias de direito que nós tivemos, direito social. Hoje em dia, os trabalhadores não têm mais direito, nós estamos também numa calamidade, nós estamos vivendo uma pandemia, um isolamento, são mais de 100 mil mortos. Então, assim, a coisa é difícil, tanto aí para Angola, como para o Brasil também, sobretudo quem vive nas favelas, quem vive nas periferias. Por isso que o nosso encontro aqui é chamado Falas Esquivas. Porque o que você sofre aí, o que você sofre aqui, nós sofremos nas favelas. É o ataque das polícias, as mortes das crianças pretas, os bombardeios. Então, a África está aqui nas favelas. Existe uma bola aqui nas favelas também. Existem os preços penitenciários aqui da região do Cariri, onde os meninos estão aliciados e são mortos. E esses meninos são os meninos pretos, que a gente sabe disso. É isso? Então, há uma política de extermínio das populações negras. Ah, e a gente sabe disso, né? Desde quando se nega o trabalho, até quando a polícia mata, apaga, quando dá sete tiros no cidadão, quando dá quarenta tiros num adolescente, numa favela, quando mata uma criança numa favela porque diz que foi bala perdida. Não existe bala perdida, não é? Como que uma polícia treinada, uma polícia militarizada, são quase que soldados exterminadores, eles matam, por engano, uma criança achando que é um bandido. Ou atira no carro do cidadão que vai para uma festa de família. Não é isso? Isso acontece todos os dias no Brasil e essas falas esquivas, né? Essas falas que nos são roubadas, elas não existem só, só na África, elas existem em várias partes do mundo. Aqui na América Latina não é diferente. E o que nós estamos passando neste, principalmente nesse governo, é algo bem parecido. Por isso que eu citei a questão da nossa distância de luta, de construção da democracia. A democracia para os africanos ainda é algo pensado novo, né? Pensado novo. Então, muitos aceitam, muitos jovens ainda aceitam, porque preferem, preferem essa falsa democracia. Senhora Maria, desculpa. Essa falsa democracia porque é, 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 entrar numa guerra, há o medo. No brasileiro também há. Desculpa, só demos o seu ponto de ordem. Demos o seu ponto de ordem, pode ser? Não, pode falar. Ok. O doutor Luiz tocou num ponto muito importante, quando se referiu sobre o Egito, né? E que foi uma filosofia inventada pelos europeus. Ok. A Grécia não, não foi o quê? O Egito foi a mãe. O Egito foi a mãe de todo o Renascimento. É, antes dos europeus virem para a África, colonizar a África, já existia uma universidade no Mali, chamado Tumbo. O Tumbo como a universidade antiga. O, o, como que eu posso dizer senhoras e senhores. O Matma Gandhi, o Matma Gandhi estudou aqui em África. Ela, ele fez o seu doutoramento em África. O Matma Gandhi foi um líder revolucionário também indiano. Sim. E também como os Aristóteles, né? Os outros que fizeram matemática no Egito. Então, quando os europeus vêm com esse discurso de dizendo que eles é que descobriram a África, eu não acredito. Eu mesmo, em Milano, não acredito. Antes acreditava, porque não tinha noção das coisas, mas agora que já tenho noção das coisas, não acredito. Porque eu não posso passar uma informação daquilo que a gente acha que já existia muito antes. O que é que a pessoa deve falar de descobrir? Eu, por exemplo, posso ter inventado algo, né? E depois torna-se a pau, 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 pau. Tipo, eu pego água, né? Faço uma junção com certas coisas e vai me transformar em óleo. Eu vou dizer que sim, descobri isso. Do que eu dizer, encontrei o óleo aqui. Vou dizer que descobri o óleo, mas já encontrei, tá aqui a garrafa de óleo, tá aqui. É como existir a África, né? A África já existia, as pessoas falavam das suas línguas, nós falamos as nossas línguas nacionais, né? E nós somos o povo bando. E agora, fomos obrigados a ter aprendido a língua do estrangeiro. Por isso que usaram esse discurso dizendo que os europeus foram a descobrir a África. Mas agora, a gente tem, temos que, né? Desmantelar essa mesma ferida que se encontra na nossa memória, porque ainda não somos colonizados psicologicamente. Na nossa escola, somos obrigados, mas obrigado mesmo ter falado algo que não é, aprender a falar algo que não é teu. E quando você não fala perfeitamente em condições, é considerado como um analfabeto, um matumbo, assado, cozido. E é discriminado em todo local, seja no emprego, seja onde. Esquecendo a nossa etnia africana, né? Ser bando, esquecendo tudo isso, porque o nosso dirigente obriga-nos nós sermos de uma forma que não somos, que não pretendemos ser, né? Ser um europeu, né? E isso é um problema muito grande que a gente tem na África, mas muito grande. E não sei quando e que dia, que ano, que data, que os africanos irão se sentir como africano, africano mesmo natural. Quando eu estive na África do Sul, eu lembro-me bem, aquele povo, eu saindo de Angola para a África do Sul, me senti africano, eu só me senti africano dentro da África do Sul, mesmo em Moçambique. A cultura que o povo moçambicano tem, juntamente com o povo sul-africano, é quase idêntico. Eles têm uma cultura de africanismo, eles pegam o africanismo com duas mãos. Você indo conquistando uma menina, né? Você vai conquistar uma menina, ela não vai te ceder o corpo rapidamente, tipo aqui em Angola. Aqui em Angola é a primeira vez que você vai manter em contato com a mesma menina. Pode já rolar certas coisas, mas lá já não. Lá é muito regrado. Aqui em Angola perdemos essa cultura de 2005 para cima. Anteriormente, nas décadas de 90, em 2000, a cultura era o mesmo que eu encontrei em Moçambique, na África do Sul. Quer dizer, aquele povo é mesmo africano, mesmo de raiz. Eles usam aqueles panos, aqueles transafricanos, mas nós aqui em Angola não, porque o nosso dirigente, ao começar, já não são angolanos de natureza. São pessoas que são pessoas estrangeiras e fizeram de tudo para que conseguirem a dupla na cidade angolana e de ter um poder. Então, nós angolanos perdemos a cultura de sermos africanos, perdemos mesmo. Porque é impossível nós vermos um ministro da cultura, da cultura angolana vestindo a social. Ele não representa a África. Ele não a social, põe o seu sapato, põe a sua gravata, o seu fato, tudo é europeu. E vai discursar para falar sobre a cultura africana. É complicado. Acolou uma ironia autêntica. De princípio, os nossos dirigentes já não têm esse princípio de ser africano. Ele não se representa como um africano. Ele se representa como um europeu. Aconteceu essa epidemia. Houve um ministro do Gana, ministro da Justiça, que decidiu uma entrevista com uma máscara africana, trans-africana. Aquilo cativou-me muito, porque ele não se interessou em usar aquelas máscaras que os europeus estavam a mandar para quê? Para proteger do Covid. Ele usou máscaras trans-africano. Agora, mas nós aqui em Angola, não. Seja na oposição, os deputados, também seguem a mesma bala que o Partido do Poder faz. Então, eu não tenho nada a dizer de agrado concernente, né? Porque nós estamos a fugir muito, muito, muito da nossa cultura africana. A Angola está a fugir mesmo muito. Muito mesmo. Estamos a cometer um erro gravíssimo para nossos filhos, para o futuro, para a futura vindoura. Estamos a cometer muito erro. O que nossos pais, nossos avós cometeram os erros passados, nós é que estamos a pagar. Eu acredito muito bem que também nossos filhos irão te pagar o mesmo erro que nós estamos a cometer. Agora, não tenho um filho. Se eu tivesse um filho, não lhe permitiria ter usado essas roupas que vêm da Europa. Não. Eu faria mesmo como africano. Nós, quando os europeus vieram para aqui, não nos encontraram com roupa. Nós usávamos uns, 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 chamamos de lambo, lambo. É só tapar em frente e atrás. O restante é capim. Nós andamos normalmente. Mas os europeus estão nos ensinando a pôr uma boxa, um calção. Quer dizer, se tu não usar boxa, é um alfabeto. Se tu não usar uma t-shirt em condições, não sabes vestir. És pobre. Quer dizer, isso foi tudo engutido nas nossas mentes. Então, nós estamos com uma escravidão mental. É com isso que eu espero que a África mude. Mas uma vez já disse algumas pesquisadoras que vieram mesmo do Brasil. Eu não me recordo bem, em 2015, a senhora Carol, Carolina. Elas vieram para aqui, para Angola. Vieram também nos entrevistar, saber como é que a gente aqui sobrevive. Eu lhe disse o seguinte. A África um dia será a potência mundial. Eu sempre repito isso. A África um dia será a potência mundial. porque eu acredito muito bem que nós negros, nós pretos, hoje somos discriminados, mas nós pensamos mais rápido do que os europeus. Eu digo isso. E a África será a potência mundial daqui mais alguns anos. Eu digo isso sempre nas minhas entrevistas. E eu prometo que nós seremos. Por quê? A Europa toda... A maior parte dos países da Europa não possui muito água doce. Através do gelo que certos países possuem. E um dia nós teremos uma guerra de água, água doce. E a África é rica de rios. O Brasil também, uma parte da América também, a Ásia também. Mas a Europa, que é que comanda o mundo, irá sofrer consequências gravíssimas daqui mais a anos. Por isso que eu repito a dizer que a África irá de ser potência mundial. Dentro em breve. Muito bem. Muito obrigada, Emiliano. Nós temos uma torna geopolítica. Pois é, belas falas. Belas falas que nós tivemos até agora. Falando só com potência, viu, Luiz Manuel? Nós estamos aqui do boca aberta. O Inocêncio, eu não sei se ele ainda está por aí. Ele falou que a neta dele estava meio fraca. Outro grande problema africano é a falta de energia e a questão da internet. A questão da internet é a mentira deles. Às vezes eu falo que é mentira deles. Porque a minha neta... Eu estou no CIT. A gente fugiu. A CIT, para eles, é um lugar. Aqui, para a gente, é a zona rural. Eu fugi para o CIT, mas a Covid nos acompanhou. A nossa Covid foi pior do que a Covid do resto do mundo. E a Covid do Ceará foi pior ainda. Eu acho que esses camaradas têm raiva do povo do Ceará. Esses chineses que vieram para cá saíram com raiva de alguém. Então... O Emiliano, ele é um menino que estuda muito. Que tem um grande potencial. Já falei várias vezes para ele. Assim como outros também. Como o Chivonde, que está em Portugal. Ficou retido por lá. Por uma questão de documentação. E o Chivonde é um menino de luta. Não pode estar com a gente. Mas, assim como o Emiliano, são amigos também. São meninos jovens. Porém, que possuem uma cabeça madura. Que estão à frente da cultura que lhe foi imposta. Pelos políticos, pelos europeus. E ele está no caminho certo de pensar isso. O Brasil também acredita que sejamos ainda um país bom para se viver. pelas riquezas que temos. A Europa, como o Eric Robisbaum dizia que haveria a Guerra dos Impérios. Que a Terceira Guerra Mundial seria essa, a Guerra dos Impérios. E a gente já vê isso, essa questão do mercantilismo. Então, quando a gente vê essa globalização de mão única, onde a cultura é imposta, onde a roupa tem que ser exportada. Aliás, uma importada, o africano tem que se vestir igual um americano, igual um europeu. Tem que torcer pelo time europeu. Eu digo, eu falo para os meninos. Torça pelos rastos da sua turma. Torça pelo clube do seu país. Pelas grandes seleções que nós vemos nas Olimpíadas, nas Copas do Mundo. A gente vê o potencial africano. E a gente vê que alguns países da África ainda não têm as suas raízes, porque não passam por esse sistema ditatorial. Então, esse sistema ditatorial está envenenando a alma e o espírito africano. Eu soube através de algumas pessoas do Catumbela também, porque meu sobrinho morou dez anos entre Portugal e África, principalmente em Angola, e vai voltar para o próximo ano. O próximo ano vai voltar para lá também. É mais fácil um brasileiro conseguir um emprego na África, em Angola, do que mesmo um africano. Isso é muito triste, né? Como o Emiliano falou, né? Mesmo que estude, que faça um doutorado, que eles chamam doutoramento, que falam português de Portugal. Às vezes, ele diz que não está me compreendendo. Não falo complicado mesmo. Mas é isso. Nós temos, sim, toda capacidade de sermos grandes nações. Qualquer nação, africana, o Brasil, mesmo passando por tudo que nós estamos passando. Mesmo estando vivendo essa pandemia desgraçada e já me deixa desde casa há cinco meses. Aliás, já estava há três anos. Doutor Manuel, continue, meu querido. Eu queria agradecer a participação de todos. Agradecer à professora Tida Bessi Maria por esse encontro, por toda essa disposição de reunir os nossos irmãos africanos. E agradecer ao Emiliano Catombela pela fala brilhante dele, ao Albano, ao Tito, Tila. Nós estamos com vocês. Essas falas, inscreva-se. Esse canal aqui é nosso. E vocês estão aqui abertos para falar quando quiserem. O canal é de vocês, o canal nosso. E é muito importante o que o Emiliano colocou para nós. Essa questão da África como uma potência do futuro. Eu gosto muito de Shakespeare, eu pesquiso, eu aprendo muito com ele, estou aprendendo. E ele fala isso de uma das suas entrevistas. Agora, nós, aqui no Brasil, estamos passando pela privatização da água. Não vai demorar, porque eles vão querer também privatizar a água em Angola, na África inteira. Mas a unidade africana, cultural africana, ela é muito mais forte. Então, eu fiquei muito grato pelas palavras do Emiliano. É um sábio, né? Um sábio. Com certeza. Africano. Quantos anos Emiliano deve ter? Não deve ter nem 30 anos. É um jovem. É um menino ainda. Emiliano é um menino. Então, o que ele tem a contribuir para o futuro das relações entre a África e o Brasil. Porque existe um compositor nosso, o Jorge Benck. Ele tem o disco África-Brasil, que é muito interessante. Ele descende de Etílpes. Então, nós não podemos esquecer que o capitalismo foi feito. Ele só existe capitalismo por causa da mão de obra africana, por causa da escravização africana. Eu não sei se todos os países da África tiveram o que nós tivemos no Brasil. O Brasil foi construído a partir da escravização, a partir dos escravos. A história do Brasil é a história do povo africano que foi escravizado. Inclusive, na África, tinham os próprios africanos que contribuíam para a escravização dos africanos que vinham para o Brasil. Eu não sei se os países da África participaram por isso. Na história da África, você tem esse passado como nosso de sofrimento de sangue. O Atlântico, o Oceano Atlântico, ele está aí de testemunha pelas mortes que aconteceram, pelos massacres, pelo martírio do povo africano que morreram e foram jogados nos navios negredos. Então, todo o nosso povo brasileiro descendente de africanos traz essa dor com a gente. Então, quando nós falamos como africano, como Vermiliano Catombela, que é um africano, nós nos sentimos muito revigorados, muito fortalecidos. Eu só tenho a agradecer a vocês por essas falas e que vocês possam voltar aqui e fazer novas falas esquivas. Olha o nome, falas esquivas, para se desviar dos valtos. Então, aqui no Brasil, nós temos uma capoeira. A capoeira que é justamente... A capoeira, justamente para se livrar dos valtos. Então, eu, de uma certa maneira, nós estamos aqui, estou contente de poder falar com vocês. Então, você olha... Eu também... Eu também me sinto contente, né? Me sinto contente e seguro, né? Primeiro, conhecendo o Dr. Luiz, né? A vez passada, quando a gente estava para falar novamente com o Dr. Luiz, a Sra. Maria, ela deu o endereço do Sr. Dr., entrei no YouTube, cheguei a ver vários vídeos de certas palestras com o Sr. Dr. Presidio, em vários sítios, e gostei bastante. E estou indo seguindo. Eu sempre sigo os vídeos, mas hoje tive essa oportunidade, por ter medo da Sra. Maria, né? Que me impressionou muito, me puxou na orelha. Você tem que participar, você tem que querer. Então, fiz o mais possível e estamos aqui a conversar. Eu bebi uma água do Sr. Dr., bebi uma água do Sr. Dr., e também bebi a água da Sra. Maria. É um líquido muito precioso, vosso, e espero que continue a beber mesmo essa água, porque vai me fortalecer ainda mais. Mas, contudo, pela fisionomia que eu vejo do Dr., e da Sra., gostaria de vos conhecermos pessoalmente. Eu não quero que você não saia do mundo dos livros sem nos conhecermos pessoalmente. Nós iremos em Angola. Eu vou em Angola libertar vocês a acabar com a estupar de Paris. Fazer uma revolução aí. Comentar com a gente. É isso. Nós dois aqui. Olha, não esqueci de dizer uma coisa. Sra. Maria, desculpa-me só. No dia 31 de outubro, eu e o Emiliano Catumela juntamente com o irmão Abano Bingo Bingo, iremos organizar uma manifestação gigantística aqui mesmo em Angola. Abuso de poder e a propaganda mal feita das eleições passadas. As promessas que até agora não foram presididas. E nós vamos ter essa atividade... Vamos nos dividir em grupo. Irão de ter três grupos. Um grupo estará na Embaixada Americana, outro grupo estará para subir na cidade alta aqui na Casa Presidencial, o outro estará no Largo da Independência. Essa manifestação é concernente o mau estado do país. É só para dar conhecimento ao Dr. Luiz de que, no dia 31 de outubro, nós iremos sair em ruas. Estamos preparados. Estamos a mobilizar a juventude, como a juventude que afutora é a força nutriz. Estamos a mobilizar a juventude. E esperamos que o senhor Dr. Luiz e a senhora Marinha irão acompanhar nas nossas páginas, concernente as nossas publicações das nossas mobilizações, a partir da internet, da atividade que será de se realizar no dia 31 de outubro do corrente ano. Isso vamos só pedir mesmo a nossa independência, porque nós não temos uma independência de fato. Nós não temos uma independência condigna. Até agora, até este momento, continuam a perseguir os ativistas. Toda aquela pessoa que pensa diferente. Eu não sou obrigado a pensar da forma que o João Lourenço pensa. Se o João Lourenço pensa com as nádicas, com os joelhos, eu penso com a minha mente. E o senhor não pode me obrigar a pensar juntamente da forma que ele pensa, com as nádicas e os joelhos. Eu estou a dizer que este país não tem condições. O senhor está me obrigado a dizer que o país tem condições. Então, eu não sou obrigado a acreditar aquilo que ele... E as perseguições vão indo e continuando. Eu não tenho medo da minha vida. Não. Só tenho medo como que um dia eu vou morrer. Só. Mas medo da minha vida eu não tenho. Mas tenho medo como que um dia eu vou morrer. Eu presenciei as histórias de vários líderes contestários. As suas mortes foram muito feias. E eu acredito muito bem que a minha morte também será. naquele. Mas eu espero que um dia também morra com o tiro da cabeça a enfrentar no regime de João Lourenço, juntamente com seu próprio MPLA. Eu agradeço por essa oportunidade que me confere. Espero que regresse mais vezes nesse canal. também espero que o senhor doutor Luís Lopes e juntamente com a senhora Maria regressamos de nos ver aqui. Todo dia que a senhora ou o senhor precisar de ter falado com a minha pessoa ou conosco, estarei disponível. Desejo-vos um bom fim de semana. Não sei se lá já é segunda-feira. Aqui nós continuamos um domingo. Um bom fim de semana. Espero que tudo corra bem ao vosso lado. Emiliano, muito obrigada. Eu fiz o convite a vocês. No caso, o Inocêncio queria muito participar, mas a internet dele estava fraca. ele pediu desculpa. A internet estava caindo. Ele foi um dos primeiros, junto com o Albano, que chegaram para as falas. Mas ele tem muita coisa também para falar. A sua fala foi brilhante. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter ele conhecido. Você é uma pessoa muito especial. Você é uma pessoa boa. É uma pessoa que representa muito bem os direitos humanos. Tem muita gente aí que diz que representa os direitos humanos. E que, na verdade, estão mais preocupados com o nome. Enquanto você não está preocupado em construir um nome. Você está preocupado em construir uma coletividade onde todos possam ter direito a ter nomes, a ter sobrenomes e a ter uma família digna de viver no seu país, com a sua cultura. É um direito seu. É um direito nosso de pensarmos com as nossas cabeças. O que ele faz, a gente já dizia. Um camarada afro-cibermédico daqui, que também morreu, mas não foi de morte matada. Foi acidente mesmo. Era um camarada, um pensante afro-brasileiro, mas afro mesmo. E que você está certo de querer melhoria para o seu país, mesmo que você deseje ir para outro, melhorar a sua vida, sua condição de vida. É um direito seu também de querer melhoria de vida, de temer pela sua vida, de como, do que possa acontecer, possa vir acontecer, mesmo porque você já viu muitos casos. Eu estou sempre acompanhando alguma coisa através de vocês. Aquele menino ontem tomou sete tiros do nada, só como aviso. Só como aviso. Aqui, nós não vamos se matar. Isso aqui é um aviso. Então, dar sete tiros a queimar roupa numa pessoa. Na virilha, em parte poderia matar, mas o camarada já era especialista. Ele sabia exatamente onde atirar para machucar. Então, atirar nos braços, na virilha, nas pernas e deixar lá o recado. Ó, estamos te dando um recado. Isso daqui é para você não se meter com a gente. Vocês são realmente muito corajosos. Rezo todos os dias por vocês. Torço muito. Às vezes, vocês podem achar que é demagogia nossa, né? De brasileiros que a gente pode achar que a gente viu muito bem. Mas, infelizmente, no Brasil a gente vê os meninos entrando ali na criminalidade por não ter espaço. Principalmente os meninos negros. Meninos negros serem mortos e serem plantados armas e drogas. Meu filho é negro. E o fato de meu filho ser negro é estudante da universidade onde o Luiz Manuel é professor e coordena também os cursos. Ele é negro e ele foi preso dentro da minha casa porque eu estava sendo perseguida devido a questões políticas e a minha religião. Então, ele, inclusive, parou de estudar, passou um ano sem ir à escola. Não queria mais ir à escola. Ele já foi parado muitas vezes por viatura, por ser negro. Chegaram uma vez e ele vinha, só para contar se eu era pequenininha, ele vinha com o DVD da casa do meu sobrinho. DVD que eu tinha mandado buscar lá e ele vinha e parou a viatura. e ele não tem cara, ele tem cara de estudante, como qualquer adolescente. E ele vinha com a mochila nas costas e foi parado e pegou fitinha dentro daquela mochila. Quando tiraram esse DVD de quem? Ele disse, da minha mãe. Onde você está indo? Ele disse, eu vim ajudar a casa do sobrinho dela para pegar esse DVD. E estou indo para a minha casa. E não ficava muito longe. Quando disseram assim, olha, nós vamos dar uma volta no bairro. e nada, a adjacência. Se caso tivesse sumido algum objeto, algum DVD, nós vamos até a tua casa. E nós somos um país... A internet da senhora Maria está mal. Doutor Luiz. A internet dela se travou. Ela deve voltar. Emiliano, é uma alegria, é um contentamento falar com você, suas palavras. Como eu disse, eu intero o convite. Você e seus amigos de luta, de resistência. O canal é nosso, está aberto. E a qualquer momento que vocês queiram falar, nós estamos aqui. Te agradeço de coração imensamente. E nós somos irmãos africanos. E que a professora consiga voltar para se despedir. Mas se ela não conseguir, fica o nosso abraço, nossos agradecimentos aqui. E retornem sempre. Voltem sempre. Agradecidos. Ok. Muito obrigado. Feliz noite. Está voltando. Está voltando. Então, volte sempre para se despedir. Nós estamos quase quatro horas aqui no ar. Então, é uma alegria. E voltaremos. Voltaremos em breve. Um grande abraço. Está bem. Está bem. Para vocês também. Luiz Manuel, muito obrigada por tudo. Pela força que você me dá, Emiliano. Estaremos próximos um do outro. Vou puxar as tuas orelhas. Olha só. Nós fizemos... Essa me aprontou. Essas falas foram diretas junto com o professor. Eu vou editar e vou fazer duas sessões. Ele falou do cangaço no Cariri e nós continuamos. Aí eu vou fazer uma divisão e vou fazer as duas falas. Ok. Sobre falas esquivas africanas, angolanas. Olha, eu sou banto também, viu, Emiliano? A minha cultura, porque eu não lembro que a minha cultura religiosa é banto. Eu deveria saber falar francamente o que mundo. E eu não sei falar. Não sei falar. Vai aprender, vai aprender. Espalhem o canal. Espalhem o canal aí em Angola aí para vocês assistirem os irmãos lá de Brasil. Um abraço, um beijo para todos aí. Um abraço. Até mais. Até mais. Beijo para todo mundo. Falou. Até mais. Tchau. Agradeço. Ok. Agradeço a todos. Obrigado a todos também. Um beijo para quem não pôde. Não teve tempo para falar. Alegria. Para vocês também.